Graça e paz meus irmãos, hoje é quarta-feira, hoje é dia 9 de setembro do ano 2020, Mateus capítulo 24 diz assim, E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, Diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhe a cautelar e vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e dizer, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peixe e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. A nossa mensagem, ela vai estar aqui em Mateus 24, versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. A primeira coisa que nós temos a analisar aqui, para quem Jesus está falando. Porque a gente vê as pessoas hoje, aplicando isso aqui, dizendo que a igreja, ela está no princípio de dores. Mas será que é realmente isso, que Jesus está dizendo? Será que Jesus, em Mateus capítulo 24, ele está falando com a igreja, ou com Israel? Mateus capítulo 24, ele vai estar após o arrebatamento da igreja. Então você tem que estudar Mateus capítulo 24, com Apocalipse capítulo 6. Jesus, em Mateus capítulo 24, ele está respondendo uma pergunta. A partir do versículo 4, ele vai responder uma pergunta, que os discípulos fizeram no versículo 3. Qual que foi a pergunta? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ir os seus discípulos, em particular, dizendo, diz-nos, quando serão essas coisas? Que coisa? A destruição do templo. Isso cumpriu no ano 70. E que sinal haverá da tua vinda, ou seja, da parousia, na cidade de Jerusalém, e do fim do mundo? Então, Jesus, ele vai responder, a partir do versículo 4, ele vai responder a segunda pergunta, porque a primeira já se cumpriu. Quando serão essas coisas? Ou seja, a destruição do templo, cumpriu no ano 70. Agora, e que sinal haverá da tua vinda? A vinda de Jesus? A segunda vinda em Jerusalém? Isso aqui não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja, não. Então, aqui ele vai responder essa pergunta, e que sinal haverá da tua vinda? Então, a segunda vinda em Jerusalém, ela é acompanhada de sinais. E do fim do mundo? O fim do mundo, então, é outra coisa aqui, é uma outra pergunta. O fim do mundo, ele vai acontecer depois do milênio, depois do juízo final, aí é que virá o fim do mundo. Qual que é a cronologia de Deus? O cronoma de Deus é o seguinte, primeiro vem o arrebatamento da igreja, depois vem a ascensão do anticristo, os sete anos da grande tribulação. No final dos sete anos da grande tribulação, vem a segunda vinda, ou seja, vinda é parousia, né? A segunda vinda em Jerusalém, não tem nada a ver com o arpazo aqui, isso aqui é parousia. Arpazo é arrebatamento, parousia é a segunda vinda. Depois da segunda vinda vem o milênio, depois do milênio vem o juízo final, depois do juízo final é que vem o fim do mundo. Então, no versículo 4, Jesus vai responder a pergunta. Então, Jesus respondendo, disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus está falando então para quem? Para Israel. Aqui já está dentro da grande tribulação. Então, no versículo 5, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é exatamente aquela passagem que Jesus falou assim, eu vim em meu nome, Jesus falando para os judeus, eu vim em meu nome e vocês não me aceitaram. virá outro em seu próprio nome, este vocês vão aceitar. Então, você vai estudar Mateus 24, versículo 5, com o Apocalipse 6. Muitos virão em meu nome, este é o cavaleiro do cavalo branco, é o anticristo. Eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Versículo 6, eu virei de guerra, este é o cavaleiro do cavalo vermelho, segundo o cavalo do Apocalipse 6. Não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Por que não é o fim? Porque aqui é o início da grande tribulação. Jesus está falando aqui com Israel, a igreja já foi arrebatada aqui. Por que Jesus está falando que ainda não é o fim? Porque a pergunta que foi feita no versículo 3, eles perguntaram sobre o fim do mundo. E aqui ainda é o início da grande tribulação. E o fim é depois do juízo final. Passa a grande tribulação, passa o milênio, o juízo final, depois que vai vir o fim. Então por isso que Jesus diz, ainda não é o fim. Aí no versículo 7, levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes. Isso aqui é o cavaleiro do cavalo preto. É o terceiro cavaleiro do Apocalipse. Pestes, este aqui é o quarto cavaleiro do Apocalipse. E terremotos em vários lugares. Isto aqui, embora aconteça nos nossos dias, mas esse texto aqui está dentro da grande tribulação. Esse terremoto aqui é exatamente o sexto selo do Apocalipse. Aí no versículo 8, ele diz assim, todas essas coisas são o princípio de dores. Então, Mateus capítulo 24, meus irmãos, como que você estuda Mateus 24? Mateus 24, do versículo 4 até o versículo de 1, 14, é exatamente os três anos e meio iniciais da grande tribulação. Essa é a primeira divisão de Mateus 24. Mateus 24, do versículo 4 até o versículo 14, é os três anos e meio iniciais da grande tribulação. Mateus 24, do versículo 15 até o versículo de 1, 28, é os três anos e meio finais da grande tribulação. Aliás, até o versículo 35, Mateus 24, do versículo 15 até o versículo 35, é os três anos e meio finais da grande tribulação. Então, por que Jesus está dizendo assim, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Dores de quem? Para quem que ele está falando aqui? Ele está falando para Israel. Então, são as dores de parto de Israel. Ou seja, a mulher, quando ela vai dar a luz, vem as contrações. Vem as contrações, primeira contração, segunda contração, vai apertando até que a criança nasce. Então, por que aqui são as dores de parto de Israel? Porque aqui está iniciando a grande tribulação. E o Messias, ele vai nascer para Israel no final da grande tribulação. Por quê? Porque Israel rejeitou Jesus. Então, é exatamente o apocalipse 12. A mulher grávida ali, ela representa a nação de Israel. Então, ela está em dores de parto para dar a luz a uma criança. Ou seja, a criança, Jesus já nasceu. Mas nasceu para quem? Para quem aceitou ele. Quem aceitou ele? A igreja. A igreja aceitou Jesus. Mas Israel ainda não aceitou Jesus. Então, Israel ainda vai sofrer as dores de parto. Para que o Messias nasça para os judeus. Quando que o Messias vai nascer para Israel? É no final da grande tribulação. Então, por isso que Mateus 24, versículo 8, está dizendo assim. Todas essas coisas são o princípio de dores. De dores de quem? Dores da igreja? Não. Não é dores da igreja. O Messias já nasceu para nós. Jesus, ele já nasceu para nós. Nós aceitamos Jesus. Então, não é dor de parto da igreja. As dores de parto de Israel. Ou seja, o Messias ainda vai nascer para Israel. E aqui, no Mateus 24, está começando a grande tribulação. E a grande tribulação, ela é sete anos. Então, por isso que está dizendo que todas essas coisas são o princípio de dores. Dores de quem? Dores de Israel. É a primeira contração. A primeira contração de Israel. O anticristo. O cavaleiro do cavalo branco. O cavaleiro do cavalo vermelho. O cavaleiro do cavalo preto. O cavaleiro do cavalo amarelo. Então, aqui é o início. É a primeira contração de Israel. Israel ainda vai sofrer muito ainda. Por isso que o Apocalipse... Lá no livro do Apocalipse... Vamos lá para o Apocalipse, meus irmãos. Porque a Bíblia, ela se interpreta. Esta é a regra de hermenêutica. A Bíblia se interpreta. Então, no livro do Apocalipse, que é um texto que as pessoas fazem muita confusão. Não tem nada a ver com a igreja. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés. Uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto. E gritava com anjo de dar à luz. Quem é essa mulher? Essa mulher é Israel. Essa mulher é a nação de Israel. Ela estava com dores de parto e gritava com anjo de dar à luz. Então, Israel está com dores de parto para dar à luz ao Messias. Quando que o Messias vai nascer para Israel? No final da grande tribulação. Por isso que o Mateus 24 está dizendo. Todas essas coisas são o princípio de dores. Dores de quem? Dores de parto de Israel. Isso não tem nada a ver com a igreja. A igreja, ela não está sofrendo dor de parto para o nascimento do Messias. O Messias já nasceu na nossa vida. Já nasceu no nosso coração. Nós já temos Jesus. Agora só nos aguarda. Agora esperaram o arrebatamento. Agora Israel ainda aguarda o nascimento do Messias. Por isso que Israel, então, vai passar pelas dores de parto. Então, Mateus 24 já está após o arrebatamento da igreja. Mateus 24 não foi escrito para a igreja. Foi escrito para Israel. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.